Agora a gente acompanha o último incêndio que aconteceu na manhã desta quinta-feira, que foi em um prédio bem em frente ao Incor, aqui no Hospital das Clínicas, na região central de São Paulo. A gente acompanha nas imagens uma chama muito branca, muito intensa. A gente viu ali o foco, inclusive, com chamas. Ainda não se sabe as causas desse acidente. Também, de acordo com a equipe do Corpo de Bombeiros, quatro viaturas da corporação foram deslocadas para o local para ajudar no combate às chamas. Esse fogo já foi extinto, eles estão agora no trabalho de rescaldo, felizmente também sem nenhuma vítima. No caso do prédio do Incor, ainda não se sabe as causas deste incêndio. Tudo vai ser ainda investigado e aconteceu ali numa parte que ele chama de Casa das Caldeiras. Então a gente está acompanhando também, mas felizmente, sem nenhuma vítima, poderia ser um incêndio pior, porque a gente está falando de um grande complexo de saúde aqui em São Paulo, que é o Hospital das Clínicas, mas felizmente sem vítima. Então, uma manhã bastante complicada, Adelson, o ar está bastante seco, então é preciso tomar bastante cuidado. E, infelizmente, essas queimadas que a gente acompanhou na área de vegetação têm sido cada vez mais comum nessa época do ano. Temos previsão de chuva para amanhã, mas a gente tem aí uma previsão de um calorão nessa quinta-feira de 34 graus, com muitos ventos. Os ventos acabam dificultando e, claro, esparramando ainda mais esses focos de incêndio. E agora a gente acompanha na tela o incêndio que acabou atingindo essa área, que fica bem em frente ao Incor, faz parte do complexo do Hospital das Clínicas aqui em São Paulo, mas, graças a Deus, ninguém ficou ferido. Adelson, olha só, essa imagem que foi registrada por pessoas que passavam ali no momento em que esse incêndio aconteceu. A gente vê umas chamas bem altas, aquela fumaça preta, e quando a gente vê a fumaça branca, de acordo com a equipe do Corpo de Bombeiros, é que as chamas já vão diminuindo, e aqui a gente já vê o trabalho da equipe do Corpo de Bombeiros bem ali no comecinho do nosso vídeo, bem embaixo, a gente já vê ali uma mangueira dos bombeiros sendo utilizada para apagar essas chamas. Mais cedo, o Felipe Malta deu uma recomendação, gostaria até de repetir, que eu acho muito importante. Gente, esse período não é período de fazer nenhum tipo de queimada. Seja você que vai queimar entulho, vai queimar lixo perto da sua casa, tem aqui alguns galhos de árvores secos aqui, é um foguinho controlado. Gente, a chance disso aí se transformar num incêndio é muito grande. Essa palhaçada de soltar balão, seja ele de qual tipo, risco muito grande também de você botar fogo numa área e ser praticamente impossível de controlar depois. Veja só o que o Corpo de Bombeiros está tendo que fazer, o trabalho para controlar uma área. Às vezes não é uma área muito grande, mas é de difícil acesso, que só chega através de helicóptero. E aí tem que ficar fazendo dezenas de viagens, gasta combustível, perde-se o tempo e às vezes nem consegue controlar o incêndio. Então não é momento de fazer queimada. Jogar bituca de cigarro, brincar de maneira nenhuma com fogo. Por quê? Porque o tempo está muito seco e aí você bate um vento, enquanto acaba espalhando esse incêndio para outras regiões e você cria um problemão, além de ser crime, e você pode ser penalizado por causa disso.